Olá, que Deus abençoe a todos. Veja só o que diz o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de irmão e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Deus ordenou a vida e a bênção para sempre ali no Monte Irmão. O monte em que o Senhor Jesus subiu com os três discípulos, Pedro, Tiago e João, e transfigurou-se diante deles. O bispo Macedo esteve no Monte Irmão, na passagem de ano, esteve também nesses últimos dias, e ali do Monte Irmão ele fez a oração para que todas as pessoas em toda parte do mundo recebessem o Espírito Santo, recebessem desse orvalho que fala o Salmo 133, o orvalho do irmão. O orvalho representa o próprio Espírito Santo, que vem sobre todos aqueles e faz com que a pessoa tenha dentro de si uma fonte a jorrar. Olha que coisa maravilhosa. O bispo Macedo esteve no Monte Irmão e neste domingo ele trará essa bênção que Deus determinou, que Deus ordenou, a bênção e a vida. Que vida é essa? Será que Deus se refere simplesmente à vida neste mundo? Claro que não. Mas ele se refere a uma vida que vai muito além da vida neste mundo, a vida eterna. Deus ordenou a bênção dele e a vida para sempre. É isso que nós vamos ouvir e vamos receber neste domingo. Na vinda do bispo Macedo de Israel, do Monte Irmão, ele vai trazer para todos nós essa bênção da Terra Santa. No nosso cenáculo do Porto, na Rua Egas Muniz 485, neste domingo, dia 16, às 9h30. Traga toda a sua família, traga seus convidados, seus amigos, porque vai ser uma manhã maravilhosa. Uma manhã em que o orvalho será derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo será derramado sobre todos. A bênção do nosso Deus, que ele ordenou, você terá essa bênção. Toda a sua família e a vida, a vida eterna, a vida que ele ordenou. Uma vida com ele, uma vida eterna com ele. Neste domingo, pelas 9h30. Até lá, que Deus abençoe a todos.